Então meus amigos, um personagem anda perdendo espaço no cenário Perdeu né? E ele tá ali ó, o gorila, do lado do leão aí, o Feg Feg andou perdendo espaço no cenário Foi inventar de atualizar, deixar de ser um gorila, deixar de ser uma lenda Não compreendeu o mercado de baixa Era só ele continuar normal o que dava pra suportar Acredito que houve mudança na equipe Uma doideira danada Bom, com isso o Feg mudou todo, deixou de ser um gorila Ah é o tal DeFi agora, parou, não é meme não, agora é DeFi Aí ficou do jeito que tá e a galera tocou o gorila pra frente Um tal de gorila nasceu e foi sobrevivendo do jeito que foi Hoje tá prosperando aí ó, tava muito bem não, mas tá prosperando Em relação a capitalização de mercado não dá pra comparar com o Feg Mas, né, em volume é muito melhor que o do Feg E ele tá andando, tá em tendência Tá em 50% de alta Tá caminhando, tá trabalhando Confio nesse projeto? Não, nem sei que projeto é esse direito, mas Ele tá andando, né Fala lá, o cara tá andando mesmo Já bateu ali uns Aqui é 11, né Uns 16 milhões A TH dele Ele tá em 12 Daqui a pouco ele vai bater essa TH de novo O novo gorila, né Apareceu aí em 2023, ano passado Falamos Dele naquele Naquele momento O hype tá acontecendo Gorila Toc Ele tá levando o que o Feg já foi um dia pra frente Tem a sua website, seus projetos aí A NFT A seu mapa e tudo mais Aquela sequência de listagem A jogo de não sei o que E tá andando Eu só tô falando dele aqui no momento mesmo Pela, né Pela tendência ali E pela porcentagem Em alta Será que ele vai conseguir Passar aquele Feg lá Em capitalização de mercado Porque o volume já foi E a imagem Também O gorila A continuação do Feg A continuação do Feg A continuação do Feg